Olha só, pessoal do Batalhão Tiradentes da Polícia Militar do Estado do Maranhão, os meninos do motorizado e uma apreensão, apreensão de roupas, são várias roupas de marca, dá pra você ter uma ideia, uma noção pelo preço de cada uma das etiquetas, as roupas ainda estão com etiqueta e eles estavam aqui no bairro da Vila Ibratel, estavam no interior de um veículo e foram interceptados pelo pessoal aqui do Batalhão Tiradentes e haviam, segundo eles, segundo o que eles estão dizendo aí, eles adquiriram na região central da cidade essas roupas aí, compraram, né, e aí toda essa quantidade de roupas aí, é claro que eles sabiam que era produto de origem duvidosa, provavelmente a origem de roubo ou furto, eles pagaram 100 reais aí por todas essas peças aí, e aí nada melhor do que estar todo fino nos panos, no fino trato e aí eles acharam a oportunidade, segundo o que eles estão dizendo, né, pela facilidade que tinha do preço, e aí eles resolveram comprar e aí como está, pelo menos no primeiro momento, patenteado o crime de receptação o pessoal de imediato vai de prisão a eles, aqui os três, para que eles possam ser apresentados aqui com todo o material apreendido é que eles possam ser apresentados aqui no plantão da área Itaquibacã como já disse, esse policiamento de moto é um policiamento muito eficiente isso tem sido demonstrado aí, ao longo de inúmeras matérias que a gente tem feito aí que hoje o Batalhão Tiradentes, ele concentra a maior parte desses batalhões desses agrupamentos de moto, né, ele concentra a grande parte aí desse pessoal aí a maioria dos batalhões estão lá no Batalhão Tiradentes e esse é mais um trabalho feito aí, é mais um trabalho aí feito por eles quer dizer alguma coisa? o que eu tenho a dizer aí é que essa roupa aí nós apenas compramos da mão de um rapaz lá nunca tinha visto ele? nunca tinha vindo não, parei lá no estacionamento lá para nós descer e apenas oferecendo para nós por cem reais eu olhei, vi que as roupas eram de valor bom cem reais, era só a peça de uma, eu peguei e paguei cem reais, mas o meu companheiro aqui, ó cada um deu cinquenta na vantagem, né? na vantagem na festa aí de filantranos exatamente, foi isso aí, mas o que nós tenho a dizer é só isso mesmo isso aí vendeu ou era para usar mesmo aí nas festas? era só para usar mesmo para usar nas festas de final de final de final exatamente, só para usar mesmo só tinha passagem já, já tinha sido pela companhia? já, já tem passagem já, mas daí já foi tudo pago, graças a Deus mas devendo nada? graças a Deus não, devendo nada não o que nós tenho a dizer é isso aí, eu estou com todo o respeito aí aí, está certo, muito obrigado, né? os outros não querem falar, mas ele já falou por todos, né? dizendo que, na verdade, o que chamou, atraiu ele foi justamente a questão da oportunidade o valor, né? e sendo peças de marca pelo preço, aí ele vendo essa oportunidade aí, ele aproveitou deu os cem reais lá para o segundo ele para a pessoa que nunca tinha visto possivelmente quem tinha praticado o furto ou o roubo e aí acabou, né? comprando todas essas peças que segundo ele era tudo para usar agora nas festas, ia ficar nos panos aí para as festas aí de final de ano aí, mas parece que não deu certo porque a pessoal do batalhão Tiradentes acabou fazendo a interceptação deles e trazendo para cá, para a delegacia